Oi, muito obrigada por estar aqui comigo neste momento meu nome é especial na verdade é um regime muito especial porque você lembrar os últimos tempos com esse nosso querido amigo que é ir aqui uma pesca que continua firme e forte firme nem tanto na verdade mas forte sim eu espero muito que você goste de maldiçar os sons com a boca porque eu gosto muito de relaxar muito, muito, muito com esse tipo de sonho então, se tu gosta, assim como eu desse tipo de sonho por favor, qualifica esse vídeo para mim que me ajuda muito mesmo não degusta nada, eu acho então, eu desejo muito, 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 muito muito obrigada, 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 obrigada a minha pessoa aqui teremos sons secos e sons molhados molhados, 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 molhados eu quero te pedir pra que tu fique bem cuidar aí onde tu tá deite-se descanse os músculos relaxe teu corpo e sinta todas as sensações que eu espero poder te proporcionar eu vou fazer também movimentos com as mãos é como se fosse um carinho no teu rostinho e eu espero que isso intensifique ainda mais as tuas sensações as tuas sensações os teus arrepios 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 então tu pode fechar os olhos e se concentrar apenas nos sons ou tu pode ficar atento aos movimentos que ajudam a proporcionar a SME porque o SME também é muito visual mas é tu quem decide contando que tu esteja bem que tu esteja confortável eu estarei feliz isso então vamos começar vamos começar vamos começar 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 com 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 vamos tch 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 Tisca, 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 tisca teco, teco, teco teco, teco Chico 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 ch Gonna look all the way Shhh Shuku 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 clic 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 fica 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 o o o o o o o o o Desc 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 limpando sujeirinha ККККККККККККк.... vpeyor ticky docky 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 nom nom な n jakieś thggh n Shhh 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 Pronto, tirando o brinho Esse aqui Pra lidarmos Com os sons molhados 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 . Com os sons Ere Am Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 conseguindo extrair alguma coisa boa, positiva desse momento, desse momento que passamos juntos principalmente, espero que tu tenha conseguido se arrepiar um pouquinho porque essa sensação que eximei é um dos meus bens então, eu quero te desejar uma boa noite e você vai querer que tu tenha nem dos sonhos que tu possa ficar bem bonito, tá? tudo está e se tu não tiver, saiba que tudo vai ficar bem logo, logo quando a gente se espera tudo sabe? então nós nos vemos muito em breve muito, muito, muito um grande beijo esse teu coração gostaria muito grande e mais tem mais tchau 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 tchau